As lembranças ficam, permanecem nos olhos e no coração E nos momentos mais tristes, nos ajudam a esquecer a dor de ser um, de ser só Quando quero recordar, fecho os olhos no meu mundo Basta pouco pra sonhar, um minuto, um segundo Tento esquecer, não dá Tento analisar a fundo É melhor deixar pra lá Oh, oh, oh O destino foi quem quis assim Oh, oh, oh O destino foi quem quis assim E a solidão vai me consumir Vai me acompanhando até o fim Vai, mas vou tentando ser feliz Oh, oh, oh Oh, oh O destino foi quem quis assim Oh, oh, oh O destino foi quem quis assim E a solidão vai me consumir Vai me acompanhando até o fim Vai, mas vou tentando ser feliz Vai, mas vou tentando ser feliz Oh, oh, oh O destino foi quem quis assim Oh, oh, oh O destino foi quem quis assim Oh, oh, oh O destino foi quem quis assim Oh, oh, oh